Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Um dos destaques da base do esporte nos últimos anos, o volante, Fábio Matheus, de 19 anos, começa a ganhar suas primeiras oportunidades com a camisa do profissional do esporte, após se destacar na Copinha 2023. Nas últimas duas partidas do leão, contra a Bahia, pela Copa do Nordeste, e Caruaru City, pelo Campeonato Pernambucano entrou como titular e deu conta do recado, gerando dúvidas na cabeça do treinador, Enderson Moreira. As boas atuações do garoto, trouxeram também a curiosidade, e preocupação dos torcedores rubro-negros, quanto a situação contratual do jogador. Com medo de que aconteça mais casos como o do goleiro, Maílson, em 2022, e atualmente com o Luciano Juba, que pode deixar a ilha sem custos ao final de seu contrato, a direção de futebol do leão vem tentando amarrar o máximo possível os contratos dessas joias. E no caso do volante Fábio, de acordo com informações do próprio site do leão, o jogador possui vínculo com o rubro-negro apenas até o final da atual temporada. Esse contrato, porém, possui gatilhos que se cumpridos, implica na extensão automática de seu contrato com o leão. A situação foi comentada pelo coordenador-geral da base rubro-negra, João Marcelo Barros, ainda no mês de janeiro, quando Fábio já começava a se destacar no ano, na disputa da Copinha 2023. Temos diversos atletas na Copinha com contratos de longa duração, cerca de 72% possuem vínculos até 2024, e 2025. E os poucos atletas com contrato vigente até o fim de 2023, como por exemplo Fábio, existe uma cláusula de extensão automática, em caso de performance. Então temos tranquilidade que os atletas terão uma perspectiva de longo prazo conosco, disse o dirigente, sem revelar porém quais são essas cláusulas, nem o tempo de extensão do contrato. E aí galera rubro-negra, na sua opinião, o esporte já deve procurar de imediato o volante Fábio para uma renovação contratual, ou deve segurar mais para ter a certeza que o jogador continuará evoluindo com a camisa do leão? Deixe sua opinião, nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.